E aí galera, aqui quem fala Ednilson, da Ednilson Relógios. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês esse relógio aí que é um Citizen S007381. Então galera, antes de começar a passar para vocês as especificações do relógio e coisa e tal, eu vou passar o diâmetro de caixa e o peso dele para vocês. Primeiro aqui é o peso do relógio. Vou botar aqui na balança certinho. 125 gramas, né? Levem em consideração que é um relógio todo em aço. Então justifica esse peso dele. Agora eu vou passar para vocês o tamanho da caixa. Aqui, primeiro o diâmetro de caixa. 42 milímetros com a coroa. Sem a coroa, o relógio mede aí 38 milímetros. Comprimento do relógio, que é a distância entre pinos. Deixa eu botar aqui certo. 38 milímetros. E agora a espessura do relógio. 11 milímetros. Está aí, galera. Botei no pulso para que vocês tenham noção de tamanho. Ele é um relógio pequeno, beleza? Eu tenho pulso pequeno também. Então fica muito bem. Muito bonito, ó. Extremamente bonito e elegante é o relógio. Para quem tem pulso fino, é um excelente relógio. O relógio veste muito bem, fica bem elegante, né? Padrão Citizen, aí nunca deixa a desejar. Esse relógio aqui, ele é todo em aço, né? A caixa dele em aço. A pulseira dele, toda ela em aço. Inclusive o fecho também. Vem assinado aqui, ó. Citizen. Os elos são maciços, ó. Para quem sabe, aí isso aumenta demais a qualidade do produto final, né? Quando ela é maciça, assim. O fundo do relógio é em aço rosqueado, como vocês podem ver. E tem uma série de informações aqui sobre o relógio. Ele tem os botões também, todos eles em aço, tá? É um relógio que tem uma resistência à água de 100 metros de profundidade. Não é um relógio para mergulho. Então você não pode apertar os botões dele embaixo d'água. A coroa dele aqui é fixa, tá? Ela não se move. É uma coroa, uma coroa não, uma catraca. Ela é fixa. Aqui na frente, no mostrador, é cristal mineral. Aqui nesse vidro aqui. É um cristal mineral. Ele é um milímetro, mais ou menos, ressaltado, ó. Tá vendo aqui essa parte? Ele é acima da catraca aqui. Então se você não tomar cuidado, você pode vir a arranhar ou até mesmo quebrar esse vidro aqui, né? Dependendo do impacto que ele levar. Então requer um certo cuidado, né? Quem é um pouco mais desastrado aí pode acabar a vir arranhar ou quebrar esse vidro muito facilmente desse relógio aqui. Galera, se você chegou até aqui e ainda está me assistindo, deixa o like, comenta, pergunta, compartilha, se inscreve aí no canal. Que todo e qualquer tipo de interação que você fizer aqui ajuda bastante o crescimento do canal aqui na plataforma, tá? Aqui na descrição tem vários links que você pode acessar. Inclusive o link da nossa loja, onde a gente vende vários modelos de relógio lá de várias marcas. Esse modelo não é vendido, tá? Não está à venda esse modelo aqui. Mas tem muitos outros lá à venda no nosso site. Logo abaixo você vai ver o link pra você poder fazer parte do nosso grupo do Telegram. É um grupo que cada vez está crescendo mais. O link dele também está aqui embaixo. É só você clicar que você vai ser direcionado diretamente lá pro nosso grupo do Telegram, beleza? Então, se ficou alguma dúvida, não deixa de expressar a sua dúvida aí nos comentários. Então galera, esse relógio aqui, ele é no mínimo excêntrico, tá? Eu até então nunca tinha visto desse relógio aqui, nem mesmo na internet. Vocês já perceberam que ele tem os botões aqui, né? Então ele é um relógio analógico digital. Eu travei aqui o analógico dele, né? Aqui de uma posição que não atrapalhe a visualização. Por quê? Se você apertar aqui, ó, o botão, você vai abrir umas janelas aqui pra que você consiga ver a parte digital do relógio. E esse é todo o diferencial dele. Vou pressionar aqui pra que vocês vejam, ó. Viram? Ele abre. Esse é muito louco, galera. Muito louco. Nunca tinha visto isso. Tá vendo, ó? Ele vai mostrar aqui pra você a hora, né? O fuso que nós estamos, Rio de Janeiro. Pressionando mais uma vez, ele fecha e abre novamente. Agora ele vai mostrar pra você o calendário. Pressionando novamente, ó. Aqui é o alarme, né? Logo aqui em cima vem escrito, ó, AL. Pressiona de novo, cronômetro. Aqui a contagem regressiva. Essa parte aqui é o fuso, o fuso horário, né? No caso é o... Como é que eu vou dizer? Ah, o... Hora mundial. Quase que não sai. Hora mundial, ó. Você vai navegando aqui, você consegue ter o fuso de vários países diferentes, né? Várias capitais aí. Pressiona mais uma vez. Ele fecha tudo, né? Que aqui no caso você chegou, já rodou todas as funções. Agora eu vou mostrar pra vocês como que faz a configuração desse relógio aqui. Configuração de hora, alarme, calendário e por aí vai. Primeiro você vai ter que abrir, né? Aqui ele já vai abrir no modo de hora. Você vai pressionar aqui, ó, o botão inferior esquerdo e segurar. Até que comece a piscar ali, ó. Tá vendo? Piscando aqui. No caso, isso é o horário de verão. Então, você pode configurar ligado ou não. Vou deixar desligado. Aqui é pra configurar a hora, né? Você pressiona aqui, ó. O inferior esquerdo tava no segundo. Agora você mudou para o minuto, né? Pressionando aqui o inferior direito, você pode fazer a configuração do algoritmo que tá piscando. Do numeral que tá piscando. Pressionando novamente, você vai para o modo de hora. Exatamente a mesma forma, ó. Pressionando o botão do lado direito, que é o único que tem aqui, você faz essa configuração. Vou mudar novamente. Aqui é o modo de 12 ou 24 horas. Lembrando que quando o algoritmo tá piscando, se você apertar aqui, você muda. Pressionando de novo, ele volta à hora normal, indicando que você já fez todos os ajustes aqui. Pressiona novamente, ele vai para a próxima função, que aqui é o calendário. Pra você poder fazer o ajuste, você vai pressionar e segurar, ó. O botão inferior esquerdo, vai começar a piscar, né? Você aperta aqui, ó. O inferior direito, você faz a mudança, o algoritmo tá piscando. Pressiona novamente, você muda, ó. Lembrando que aqui na frente é o mês, e aqui atrás é o dia do mês, beleza? Feito todos os ajustes, agora ele vai para o ano, 2021. Você pode pressionar aqui, ó, no inferior direito, pra você poder fazer essa mudança. Pressiona novamente, ele vai voltar, né, pra tela inicial, onde nada está piscando. Vamos lá pra próxima função. Aqui é o alarme. É igualzinho, pra você ajustar, você aperta e segura, ó. Vai começar a piscar, você faz aqui o ajuste. Pressiona novamente, você muda, agora tá no 1 minuto, ó. Você faz a configuração aqui. Feito todos os ajustes, né, ele vai parar de piscar. Ainda no modo de alarme, você, sem que nada esteja piscando, você pode pressionar aqui, ó. Inferir o direito, que você liga ou não o alarme. Repara que aqui tá off. E agora foi on, off, on, off, on. Vou deixar desligado. Próxima função é o cronômetro. O inferior direito, você inicia a contagem. O inferior direito, você para. E o inferior esquerdo, você reinicia o cronômetro. Novamente, que a luz acabou acendendo, de repente vocês não tenham visto. Ó, o inferior direito inicia. O inferior direito para, né. Tá vendo aqui, ó, parado. E o inferior esquerdo reseta o cronômetro. Próxima função, aqui é o contagem regressiva, galera. Eu vou parar aqui, né, resetar. Para você poder fazer o ajuste, você vai pressionar aqui, ó. Você faz o ajuste da contagem regressiva. Ó, minuto. Ele tem uma contagem regressiva aí de até 60 minutos, né. No caso, são uma hora. Até uma hora que você pode fazer essa... Essa configuração aí, você apertando aqui o botão direito, você inicia a contagem. Para parar, você aperta aqui o mesmo botão. Aperta inferior esquerdo que ele reinicia a contagem. Pressionando novamente, ele vai voltar lá para o fuso, né. Que é a hora mundial, como já havia comentado para vocês. Pressionando mais outra vez, ele dá um bip duplo, né, rápido. E fecha toda a janela, ficando todo preto, igual vocês estão vendo aqui. Para acertar a hora do analógico, né. Eu já tinha deixado ele puxado aqui. Você vai puxar a coroa. Faz o ajuste aí da parte analógica. Empurra a coroa para a posição inicial. Gira aqui, ó, a coroa para saber se nenhum ponteiro lá dentro vai se mover. Se se mover algum ponteiro lá dentro, está errado. Não pode mover depois que a coroa voltou ela para a posição inicial. Por isso que eu sempre giro aqui, ó. Se não movimentar nada, o relógio está vedado. Se movimentar, você tem que puxar e empurrar novamente para aí sim vedar o relógio. Esse relógio aqui, ele também possui luz, galera. É esse botão aqui, ó, inferior direito aqui. O que acontece? Quando ele está todo fechado assim, se você apertar o botão da luz, ele vai abrir a janela, vai te mostrar a hora já com a luz acesa, vai apagar a luz e vai fechar. Ó, vou fazer aqui para vocês verem. Apertei, ele acendeu, não dá para ver porque está muito claro, mas eu vou fazer isso com a luz apagada para que vocês tenham noção. Ó, de novo. Apertei, ele acende a hora, abre e fecha. Mas, se você deixar a janela aberta e pressionar a luz, aí ele vai te mostrar a hora normalmente. Eu vou apagar a luz e vou mostrar para vocês dos dois jeitos. Aí, ó. Então, vocês podem ver, ó. Com a janela aberta, ele ilumina tranquilamente, ó. E, inclusive, você consegue ver a hora de forma perfeita. Agora, eu vou fechar a janela aqui e vou mostrar para vocês como é que é. Pronto, ele com a janela toda fechada. Vou apertar a luz agora. Viram? O legal é que você quase não vê a janela se abrindo, né, quando está escuro. Você já vê a luz já acesa e pronto. Esse relógio aqui, galera, é um relógio, no mínimo, curioso. Como eu disse aí no início do vídeo, eu nunca tinha visto. Não tinha conhecimento desse relógio aqui. E é um relógio aí muito interessante. Muito interessante mesmo. Pena que a Citizen não faz mais umas paradas assim inovadoras e tal. Inovadoras nesse sentido, tá, galera? Eu sei que a Citizen faz cada vez tecnologias mais apuradas, relógios mais tecnológicos aí e tal. Mas eu estou falando assim, se você já tinha visto esse relógio, deixa aí nos comentários, fala aí e tal. Se possível, deixa a referência do relógio para que eu possa fazer uma pesquisa. Mas esse aqui eu nunca tinha visto. Muito interessante, gostei demais desse relógio aqui, tá? Eu vou dar uma pesquisada, né, para saber quando que ele foi produzido e tal. E é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Quem gostou, só deixa o like, comenta, pergunta, compartilha. Segue a gente nas redes sociais aí, os links estão aqui na descrição. Acesse o nosso grupo também no Telegram, também está aqui embaixo na descrição. E a nossa loja também está aí na descrição. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Valeu. Fui. Obrigado. E aí E aí E aí